Especialistas em feijão e que participaram do Dia de Campo afirmam as cultivares de feijão que foram desenvolvidas pelo IDR proporcionam maior produtividade, mais resistência às principais doenças e isso traz benefícios para os produtores. Exemplo, a economia. O Dia de Campo Feijão, realizado no polo de pesquisa do IDR Paraná em Pato Branco, demonstrou uma nova cultivar de feijão do Grupo Carioca. Isso se reflete em menor utilização de insumos e maior lucratividade para o agricultor. Hoje nós temos várias cultivares no mercado e vamos dar destaque para o lançamento que é a cultivar IPR Águia. É uma cultivar do Grupo Comercial Carioca, de ciclo médio, 88 dias da emergência colheita, que tem como principal diferencial a tecnologia estoque. Essa tecnologia tem duas características, que é o escurecimento lento dos grãos após a colheita e uma tolerância ao avermelhamento dos grãos quando ocorre chuva próximo ao momento da colheita. Então, além da tecnologia estoque, essa cultivar também tem porte ereto para a colheita mecânica direta, que é uma característica que o agricultor valoriza muito e também apresenta uma boa sanidade com relação às principais doenças da cultura. O tempo de cozimento é menor, garante José Neto. De 22 minutos, se for recém colhido, vai cozinhar com menos tempo ainda, 15 minutos. Forma um caldo excelente, um caldo grosso, que é uma característica diferente das outras cultivares de escurecimento lento, que normalmente tem um caldo mais ralo. Então, essa não, essa cozinha rápido, alto teor de proteína, 22% e um bom caldo e um bom sabor. O analista do IDR falou quando a semente dessa cultivar estará disponível para os produtores. As sementes certificadas dessa cultivar devem chegar para o agricultor já para a próxima safrinha. Então, nós estamos agora repassando a semente básica para os parceiros produtores de semente. Eles vão multiplicar essa cultivar, essa semente, vão produzir a semente certificada e vão vender para o agricultor. Então, o agricultor vai conseguir fazer a aquisição dessa semente, do IPR Águia, já a partir da próxima safra. No dia de campo, todos tiveram a oportunidade de visitar seis estações. O IDR, a Embrapa e o Instituto Agronômico possuem 26 cultivares de feijão. São cultivares que ofertam, que têm condição de atender a necessidade da propriedade dos agricultores, a realidade que o agricultor ali, adaptar a condição que ele tem de produção, como também do mercado que ele visa oferecer o produto. E temos lançamentos que essas instituições também estão fazendo, inclusive o IDR Paraná, dia 21, agora lançou uma cultivar nova, com potenciais exigidos pelo mercado, muito bons, e vai lançar outra ainda, um feijão especial, mais para o fim do ano. Assim como também a Embrapa lançou cultivares e o IAC vão mostrar materiais recém-lançados, para que o produtor tenha a oportunidade de visualizar e ver o que melhor tem condição de adequação na sua propriedade. O extensionista da Embrapa, Marco Aurélio, falou sobre a importância do dia de campo. O dia de campo é, na minha opinião, a principal ferramenta que tem para demonstrar tecnologia para agricultores e técnicos. A gente tem a possibilidade de aproximação da Embrapa junto a esse público-alvo, junto à cadeia produtiva, onde a gente traz as tecnologias que a Embrapa desenvolve, aqui nesse caso especificamente mais sobre a cultura do feijão. Então, além de cultivar, também tem outras técnicas de manejo que envolvem a cultura do feijão também. Marcos explica as técnicas de manejo de uma cultura bastante exigente, a correção de solo e a rotação de cultura. Das culturas de grão, é a cultura mais técnica, mais sensível, mais difícil, então lá demanda muito conhecimento. Então, é uma oportunidade de demonstrar essas problemáticas que existem nessa cultura e como se enfrentá-las. Então, a gente mostra que você... Inclusive, nós estamos lançando um projeto, já estamos no terceiro ano, já na primeira unidade de referência tecnológica. Nossa ideia é instalar 20 unidades no sul do Brasil desse projeto, onde é o verdadeiro resgate do plantio direto na palha, como rotação plena de culturas que envolvem plantas de cobertura. E daí a cultura do feijão rotacionando também com as culturas como soja, milho e trigo. Daí te mostra que essa cultura depende muito, então, de você construir um ambiente produtivo, que envolve toda a preparação de solo antes de qualquer coisa. Você faz a correção física, eliminando a compactação. Você faz a correção da fertilidade, a correção química, neutralizando o alumínio no perfil do solo. E você coloca cálcio também no perfil. E depois você resgata, então, esse verdadeiro plantio de átomo rotação plena de culturas. E com isso nós temos mostrado, por exemplo, um mito que você tinha que o feijão raiz não passava de 20 centímetros. E nós provamos que vai mais de 2 metros de profundidade no solo que permita isso, um latossolo, por exemplo. Então nós temos, com isso, a gente mostra que você pode buscar o potencial dessas cultivares maravilhosas que estão aqui. Hoje nós temos aqui a Embrapa, o IDR, a Cultivares IAC, que tem muitas delas com potencial mais de 5 mil quilos por hectare. E daí você fazendo esse manejo que a gente ensina aqui nesse dia de campo, por exemplo, e outros como esse, como que você cria um ambiente produtivo para buscar essa alta performance de tegrão. O projeto Centro-Sul de Feijão e Milho existe há 33 anos, com o propósito de profissionalizar estudantes e produtores para a produção das duas culturas. E a gente tem um trabalho, que é o projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, que trabalha anualmente em 50 municípios do estado, onde é mais forte a produção de feijão, buscando levar tecnologias aos agricultores, cultivares e tecnologias de produção que visem melhorar a condição da produção, produtividade e da renda dos agricultores. Porque nós precisamos motivar o produtor e fazer o produtor mostrar que ele pode ganhar dinheiro cada vez mais com feijão, porque nós precisamos da produção do feijão. A produção do feijão é alimento básico da população, é questão de segurança alimentar, nós precisamos ter oferta de feijão com uma condição boa de preço para o consumidor, mas também que tenha um bom rendimento para o agricultor. Então o produtor produzindo mais, gastando menos, ele vai ter mais renda e vai conseguir ofertar um produto acessível para a população também. E nós conseguiremos manter essa condição de consumo também. Então por isso que a gente fortalece esses eventos, como está acontecendo aqui em Pato Branco, no Polo, onde os agricultores, consultores técnicos e estudantes da área técnica vão poder conhecer tecnologias que podem ser levadas aos agricultores para que a gente promova a produção.